Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Hoje nós vamos comentar um pouquinho sobre a grande Fran Adorno. E que mulher é essa? O povo pergunta. Mulher é essa que chega chorando, depois sorri. Mas só vai entender esse lado de Fran Adorno. É quem também já viveu ou vive a eternidade. O algo sobrenatural de Deus. Eu vou cantar um pedacinho de um louvor para você que é assim. Entrei no tempo de Deus. Já vivo a eternidade. Você também pode entrar. Ser participante como eu. E o Pai te revelará a eternidade. O meu tempo era contado para a morte. Mas aprove ao Pai enviar teu filho. E hoje eu vivo já a eternidade. Então pessoal, a eternidade, o algo sobrenatural está dentro de nós. Quando a gente deixa Jesus entrar nas nossas vidas, com certeza, ele não nos deixa sofrer. Vocês observam que Fran, ela chega aqui contando, chorando, falando da saudade. Mas quando ela começa a ter contato com você que está do outro lado. Porque eu tenho certeza que você também é uma pessoa de luz. Ela é uma pessoa que se alegra. Porque ela sai da dimensão dela aqui, desse espaço terreno. E vai para a dimensão espiritual. Onde ela tem um encontro com Deus. Ela vive ali o Espírito Santo de Deus. Então ela transforma de Fran a Dorno, uma pessoa natural, para uma pessoa espiritual. Então é somente quem tem o Espírito Santo de Deus que pode entender esse lado da Fran a Dorno. Porque na verdade, o que conduz ela a realizar esse trabalho de vir para a frente das telas. Chorar e sorrir com você, com a gente, não existe explicação. Somente o Espírito Santo de Deus explica essas coisas. Uma pessoa que vive a eternidade, é uma pessoa que está preparada. Ah, é aqui na Terra? Tudo bem. Mas também, se tiver que ir para outra dimensão, com certeza, vai com Deus. Porque Deus, Ele ama as pessoas assim. De repente, alguém dizia, e agora? Como é que ela vai viver essa situação agora? Era muito feliz, falava muito de Deus, porque tinha ali o companheiro. Tinha ali, os dois viviam só alegria, só harmonia. É, pessoal, isso aí é muito lindo, maravilhoso. Agora, que ela não tem ninguém do lado dela, mas o Espírito Santo de Deus, que antes havia na vida dela, continua ainda mais forte, porque agora, com certeza, ela sente a presença de Deus, onde ela não vê como cuidar das coisas, que ela está sempre em contato com Deus, pedindo Deus para ajudá-la, resolver cada situação. que, na verdade, ela não está sabendo como conduzir as coisas. Então, por isso que ela diz, Deus vai me ajudar a conduzir todas essas coisas. E, com certeza, eu tenho certeza que, breve, ela vai trazer algo novo para vocês, algo muito espiritual. porque é uma mulher de Deus, é uma mulher que parece que não vive, não pisa na terra, é uma mulher que flutua, é uma mulher que está nas dimensões, ela parece que está sonhando. Tudo isso que ela faz é como se ela estivesse no céu. Ah, você está duvidando? É, pessoa que é espiritual, ele sente a presença de Deus, ele transmite para a gente no seu testemunho. E é o que Fran Adorno tem feito aí. Cada vez que ela lembra do esposo, ela chega aqui com saudade, mas cada vez que ela lembra dele, ela sorri, e ela lembra que ele também era um marido muito abençoado, temente a Deus, uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. E todos aqueles que conseguem ver esse algo sobrenatural na Fran, com certeza, são pessoas também espirituais. Somente as espirituais conseguem entender essa fala da Fran, esse choro da Fran e esse sorriso da Fran. É um sorriso que tem a presença de Deus. É o meu conteúdo, espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e fiquem na paz. Até.